Oi gente, só vamos chegando no clima da festa mais popular desse país. Até terça-feira o carnaval deve reinar soberano nas ruas do Ceará. E como a nossa agenda cultural pensa em todo mundo, eu te prometo que também tem dica para quem não quer só folia. Tudo pronto? Então só vamos! Depois de um pré-carnaval intenso, Fortaleza vai viver a partir desse sábado, seu carnaval, que esse ano homenageia o grande músico Fausto Nilo. Tem muita música com artistas e blocos nos polos oficiais, além de maracatus e afoxés na Avenida Domingos Olímpio. Tudo de graça na rua. Para saber onde você vai curtir, dá uma olhada no arroba carnaval de Fortaleza, veste a fantasia, taco glitter e se joga! O grupo Raízes do Griô se apresenta nesse domingo no centro de Aracati com os blocos de maracatu da cidade. Começa às 8 da noite. Tem música boa também no Festival Jazz e Blues, em Guaramiranga, que em 2024 completa 25 anos. Serão 15 shows, além de oficinas e bate-papo com o público. A programação vai de sábado até terça-feira de carnaval e está completinha em arroba festivaljazzblues. Quem quer aproveitar de forma mais tranquila, mas ainda assim com muita cultura, se liga nessa. O Cine Teatro São Luís vai exibir seis filmes do diretor espanhol Pedro Almodóva até segunda-feira. Os horários de cada sessão e o filme, claro, você acompanha no perfil do São Luís no Instagram. O Museu da Cultura Cearense, lá no Dragão do Mar, está nos últimos dias com a exposição Festa Baia Gira Cura, que mostra bem o universo das religiões de matriz africana e indígena. O espaço abre até às seis da tarde, inclusive nos feriados. Outra dica interessante é a sessão Música nas Estrelas, no Planetário do Dragão. Acontece sábado, às quatro da tarde, e a entrada é de graça, com a retirada dos ingressos uma hora antes. A Sovamo.ó está nas redes sociais, então já aparece lá, comenta, curte e compartilha com todo mundo. Aproveite seu fim de semana, bom carnaval, valeu!